Voltamos com o Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior E os tenistas brasileiros se preparam para mais uma competição muito importante Que vai ser realizada aqui no país Vai começar o Brasil Masters Cup de Tênis Os melhores tenistas brasileiros do ano vão estar no Costão do Santinho Em Florianópolis, Santa Catarina Quatro deles que já defenderam o país em Jogos Olímpicos André Sá, Tomás Bellucci, Bruno Soares e Marcelo Melo Vão se apresentar em partidas nos dias 21 e 22, sábado e domingo O evento também vai ter jovens promessas do tênis que já estão virando realidade A torcida vai ver de perto o Orlandinho Luz e Marcelo Zorman Campeões de duplas em Wimbledon E ainda medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim, na China O Brasil Masters Cup é o evento de encerramento da temporada do tênis brasileiro Além de um torneio, é também uma grande comemoração dos nossos maiores tenistas Que recebem o carinho dos torcedores É o Marcelo Zorman, um talento que passou por Rio Preto E vamos continuar então no mesmo esporte Um tenista de Rio Preto de apenas 13 anos É considerado uma das grandes revelações do esporte Mesmo com a pouca idade, Matheus Alves já foi campeão de um torneio nacional Realizado no último final de semana na capital paulista Agora ele está entre os 15 melhores do país na categoria que disputa Com apenas 13 anos, Matheus Alves de São José do Rio Preto É a grande promessa para o tênis nacional Prova disso é que ele acaba de conquistar o título de campeão Nas categorias simples e duplas no campeonato brasileiro infanto-juvenil Realizado em São Paulo Foi um torneio muito bom que teve semana passada Um brasileiro em São Paulo Que eu tive jogos bem duros Que eu ganhei no terceiro set de virada Ele está em 15º do Brasil na categoria de 13 a 14 anos Mas a grande vantagem é que é o primeiro ano dele dentro da categoria Há 4 anos no esporte, Matheus já participou de dois campeonatos sul-americanos Um no Paraguai e outro no Uruguai E detalhe, ele viaja sozinho para todas as competições Viajo sozinho desde o ano passado Você acaba aprendendo bastante coisa Principalmente quando vai para fora do país Tem que falar um pouquinho de espanhol também É um menino muito responsável E com isso ele adquiriu uma experiência ímpar Porque a gente vê que mesmo aqui no campeonato brasileiro Os meninos estão sempre acompanhados Com 1,80m de altura e com seu jeito tímido Aos poucos, Matheus trilha o seu caminho no esporte Coincidência ou não O seu técnico já atuou com outro campeão Com o mesmo sobrenome, Tiago Alves Até o pessoal pergunta se ele é primo do Tiagão Ele fala, você só pega em Rio Preto quem tem Alves no sobrenome O Tiago a gente tem uma história brilhante Uma carreira de 17 anos juntos, direto e indiretamente Agora o Matheus treina bastante E se prepara para um torneio que acontece no final deste ano Em Florianópolis, Santa Catarina O evento vai reunir só as maiores estrelas do tênis nacional Contando com atletas olímpicos, paralímpicos e juvenis Uma pedra preciosa que nós temos em Rio Preto Que é Rio Pretense E nós estamos lapidando essa pedra aí Porque ele tem um futuro promissor Não só como aluno, como atleta Ele está de parabéns Porque ele tem conseguido se mostrar uma pessoa bastante responsável E tem sido um vencedor até o momento E você pretende continuar nessa profissão? Sim, até eu conseguir meu objetivo Qual que é? Que é entrar entre os top 10 da ATP Com certeza, mas um grande talento saído de Rio Preto E chegou a hora do Tenta Aí O nosso quadro de todas as sextas-feiras E hoje o desafio não está difícil não, está impossível Eu não vi ainda se a galera do basquete deu conta de repetir o feito Mas acho complicado demais Roda aí Fala Eric, fala pessoal do Ligado no Esporte Hoje eu estou aqui numa quadra de basquete em Aracatuba Para mais um Tenta Aí O desafio de hoje está incrível Dá só uma olhada Este jogador de basquete entrou para o Guinness Book O livro dos recordes depois de acertar a sexta mais longa da história feita de costas São mais de 24 metros de distância, meu amigo É inacreditável Muito bem, o lance é complicado Eu estou aqui com a professora Giovanna Polizel Que é treinadora do Basquete Clube aqui de Aracatuba Tem mais de 20 anos de experiência Você viu o vídeo também, o que você achou? Bem complicado, é difícil Qual que é a principal dificuldade? A força, tem que ter a força e a direção Será que aqui a gente encontra um talento para poder reproduzir o lance? É difícil, vamos tentar Vamos lá então, você vai escolher então os seus melhores jogadores para o Tenta Aí de hoje Fechado Tá certo? Tenta aí no ar a partir de agora O Daniel vai ser o primeiro a tentar E aí Daniel, qual que é a expectativa? Ah, espero que tenha certo, vamos tentar Mas é complicado o lance Isso, é meio complicado, porque é meio longe, né? Para a frente da quadra Então tá certo, vamos lá então Vamos ver se você vai ter um bom desempenho, beleza? Estamos torcendo por você, vai lá Olha só, agora é a vez do Gabriel Gabriel, quantos anos você tem? Tenho 15 Tem 15 anos, viu o vídeo Você acha que dá? Dá O treino dá E depende da sorte também, né? E agora de supetão assim? Depende de Deus e a sorte agora Vamos ver se você está com sorte então Olha, tem até a torcida, hein? É, tem até a torcida Vamos lá então, vamos lá, é com você Agora é a vez do Douglas Douglas, você observou seus colegas, viu o vídeo Você acha que dá? É, não é impossível, ele conseguiu, eu posso conseguir também Você acha que precisa do que? Força, precisa de sorte Ah, é precisão e sorte O Fernando ficou observando os colegas aí, assistiu o vídeo e aí? É, é bem difícil, mas vamos tentar, né? Vamos ver o que dá Precisa de força mesmo, de jeito para jogar bola Por causa que é um tipo assim, uma coisa inesperada Que até nenhum jogo que acontecesse isso, ninguém ia suspeitar de nada Vamos lá então, quero ver seu desempenho, vai lá Bom, para fechar a conta, é a vez do Bruno O Bruno ficou observando bem os colegas Você achou que eles foram como? Foi bem, né? Foi bem O negócio é pontareca É Quer te acertar Tem que ter uma pontaria legal Sim, força Apesar de estar de costas, né? E aí é, supera, né? Tem que ter o dobro da mira E aí, será que tem força nesses braços aí? Ah, né? Vai tentar, né? O negócio tem que ter força, pontaria Tem que ter força, sim Cara, foi zica, velho É um quadro legal, vocês estão de parabéns, né? Que é essa iniciativa que só vai fazer o quê, né? Faz com que a molecadinha sempre esteja vendo o nosso esporte, brincando com isso Tenha certeza que vocês vão sair daqui Vão ficar todos aqui fazendo uma filinha para tentar conseguir fazer o desafio É isso que move, né? É isso que faz a gente sempre estar aplicado no esporte Fazendo a coisa certa Tentando andar pelos caminhos certos Trilhando a coisa boa para eles, né? Pessoal, é o seguinte Eu tenho uma pergunta para vocês Quem acha que a Giovana tem que tentar? Levanta a mão O quadro é tenta aí, né? Vamos tentar? Vamos Então quero ver se a professora vai dar o exemplo Vamos lá Faz tempo, né, Lucas? Que eu parei de treinar Tá certo Eu não vou nem tentar porque meu negócio é ser repórter mesmo Esse foi o Tenta Aí desta sexta-feira Semana que vem, tem mais Até mais, Eric Galera, foi zica, viu? A gente se vê 7h20 da noite Eu espero você Até lá Tchau